E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gini, que sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo um vídeo diferente sobre minhas músicas favoritas dos games. Vou falar pra vocês por que elas são minhas favoritas e como as conhecer. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para fortalecer o canal e não se esqueça de deixar um like e comentário bacana. Todas as músicas aqui estarão numa playlist que eu vou deixar pra vocês ouvirem ela por completo. E também são músicas que com certeza eu botaria meu fone de ouvido e ficaria viajando nelas em meus pensamentos. Lembrando que grande parte das cenas que foram mostradas aqui podem conter spoilers. Se você não gosta de spoilers, é bom evitar assistir a este vídeo. A primeira música da lista é Hello, de Final Fantasy VII Remake. Que foi colocada num contexto muito bacana, no qual fazem a integração com outro jogo do mesmo universo de Final Fantasy VII. O Crysis Core. Que quem jogou com certeza vai saber que referência é essa. Você acaba de conseguir fugir da cidade, né? Pra ir reunir com seus amigos, quando é graciado com uma chuva, né? E daí começa a tocar a música. E aí começa a tocar a música. E aí começa a tocar a música. E aí começa a tocar a música. Eu adoro isso. Outra música é a música Aloni dos créditos finais do jogo Soma, zerado recentemente aqui no canal. Dependendo das escolhas que você fez durante o jogo, duas escolhas em específico, a sensação de solidão vai ser maior ainda. Você acaba de concluir o projeto Arca, lançar o projeto Arca e acontece uma situação que você fica sozinho. E aí vem essa música para complementar os seus pensamentos que já estão sentindo todo aquele abalo de se sentir sozinho. Não, nós estávamos na Arca, eu vi, ele terminou de lançar antes de lançar. Sim, eu vi. Então, por que ainda estamos aqui? Simón, eu não posso continuar dizendo como funciona, você não escuta. Você sabe por que estamos aqui, você foi copiado na Arca, você não levou o caminho, você perdeu o coitão. Nós ambos fizemos, assim como Simón e Omicron, assim como o homem que morreu em Toronto 100 anos atrás. Não, isso é mal, nós entramos todo esse caminho, nós lançamos na Arca. Eu sei que isso é mal, mas nossos copiões estão lá. Catherine e Simón são ambos seguros no Arca, be feliz por eles. Você é louco? Nós vamos morrer aqui com esses coitados vivendo grande em uma espaciação. Eles não nós, eles não nós. Eu desculpe que você se sente assim, Simón. Eu orgulho de o que fizemos. O que fizemos, que algo dos centenas de milhares de humanidade sobreviveu, que algo se desculpe. Não, 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 não. F*** isso! F***! F*** isso! F*** você! F*** você, Catherine, você mentiu! E eu acredito em você, eu confiou em você! Você disse que nós estamos nos arcaçando na Arca! Nós estamos nos arcaçando, você idiota! Eu não mentiu! Eu não posso ser responsável por sua própria ignorância! F***! Catherine? Please, não deixe me alone. Catherine? 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 A venha? A venha? A... Amém. Essa música é de um jogo que para mim é meio confuso, eu creio que eu precisarei rejogá-lo para poder compreender melhor a história, mas é sobre um acontecimento, vamos dizer assim, real que aconteceu, acho que na Rússia. Um grupo de escaladores, não me lembro bem o que eles eram, conseguiram sobreviver a um, vamos dizer assim, trágico acidente, mas muitas coisas misteriosas aconteceram e logo no início deste game chamado Colat, você é colocado num ambiente incrível na neve junto com esta música. Colat, você é colocado num ambiente incrível. Colat, você é colocado num ambiente incrível. Esta mesma música tem uma outra versão de uma cantora no mundo dos games que eu sou muito fã, Mary Elizabeth, conhecida provavelmente pela franquia Silent Hill e também Metal Gear. Fiquem com a música. Fiquem com a música. Fiquem com a música. Fiquem com a música. Esta música faz parte de uma franquia de jogos da Freebird Games que eu gosto bastante Que é o Friday's Paradise, que é o segundo jogo e continuação do To The Moon No final do game, logo após você já estar totalmente envolvido com o personagem Vendo seus últimos pensamentos, últimos desejos, nos seus últimos momentos de vida Logo após você apenas ouvir o beep da máquina Cada vez mais devagar até fazer o beep ininterruptamente Indicando que todos nós já sabemos Vem esta música incrível Vem esta música incrível Vem esta música incrível Lembram da Mary Elizabeth que eu havia falado que eu particularmente conheci ela na franquia Silent Hill Então, no game Silent Hill Originals, que é antes do Silent Hill 1 Ou até mesmo antes do Silent Hill Chapter 1, mas que é um reboot da franquia Silent Hill Mary Elizabeth que é uma música incrível E que é colocada também numa ambientação incrível logo no início do game Que você praticamente só quer curtir a música junto com o cenário Música 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 Tchau. 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 E aí, você já conhecia alguma dessas músicas? Se não conhecia, aproveite para conhecê-las. Relembrando que eu vou deixar um link na descrição com uma playlist com essas músicas para você ouvi-las por completo. Eu pretendo também trazer outros vídeos como esse, talvez até uma continuação desse vídeo com outras músicas de games que eu gosto porque são muitas músicas realmente. Para você que continua assistindo o meu vídeo até este momento, muito obrigado e até o próximo. Falou. Tchau.